O estado do Amazonas vai receber um milhão e meio de reais do Ministério da Integração para ações de socorro, assistência às vítimas e reestabelecimento de serviços essenciais. Desde o início de maio, as chuvas vêm atingindo a região. As cheias dos rios afetaram centenas de moradores e alguns municípios já tiveram a situação de emergência reconhecida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil.